Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez Estar mostrando pra vocês aqui A batida do radier da laje ali Já montei tudo agora Informei e talbei tudo E aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui O batimento do radier aqui Vamos estar montando essa laje amanhã também Aí eu vou estar postando pra vocês Aí é O batido E aí O batido